Boas pessoal o meu nome é Adseps estou aqui para vos trazer mais um vídeo de Duke Nukem Forever se bem se lembram no último episódio ficámos por aqui não tinha chegado por ali né ui está tudo a cair e caiu e caiu Estava a respirar aquelas coisitas estavam a respirar para o meu umbigo para o meu ouvido e não gostei nada estas explosions assim repentinas o meu pc borra-se todo não por acaso não é o meu pc que se borra é apenas não sei não sei o que é que é não sei não me perguntem estão a ver isto arrebenta se deve ser por causa da rama ou assim como isto está a gravar está aqui o Dark Warrior outra vez a dizer que é para ali também Dark Warrior eu vou naquela direcção por isso olha olha vamos a brincar agora temos mini pigs aqui meu não é que é possível meu agora temos mini mini pigs mini pigs ok arrebentemos com aquilo ai a sério afinal havia outra não era isso que eu queria dizer afinal não faz diferença nenhuma e agora estamos em pé de igualdade e agora estamos em pé de igualdade porque é que o nosso pé é igual eu por acaso calço 40 eu tenho 1m75 e calço 40 e vocês agora estão a dizer fã que tens um pé mesmo pequeno WhatsApp e eu sei meu mas eu não tenho culpa de ter um pé pequeno e aqui um Duke Nukem por acaso tenho uma action figure do Duke Nukem é bastante engraçada sou fã de Duke Nukem e tenho que ser sincero convosco este jogo apesar de não ser assim grande coisa não achei mal aliás não achei tão mal que tão mal que até estou a fazer série neste momento na verdade por isso por isso que eu estou a fazer esta série que gosto bastante do Duke Nukem apá não sei se é por aqui mas julgo que seja mas julgo que seja é por ali ok era só para ter a certeza de tudo temos de ter sempre a certeza de tudo agora não sei se é por aqui ou se é por aqui acho que é indiferente qual foi é indiferente ok chegamos a um ponto de controlo what the fuck do we have to do what the fuck do we have to do ui ui não sabia que aqueles gatos estavam a comer este gajo parece que perdeste a cabeça ok não perceberam a piada está bem prontos está bem por mim está bem se vocês não querem perceber as minhas piadas geniais meio pouca diferença me faz afinal está aqui a tua cabeça apá não deve ter se piada eu sei ui 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 meu tens ali puxadores não sei se já reparaste mas tens puxadores vou tentar uma coisa que nunca tinha tentado antes num ui eles ficam bem pequenos era mesmo isso que eu queria que eles fizeram é que eles estavam grandes e se eles passarem aqui por cima descusado será dizer que ficam pequenos por isso o objectivo é mesmo chamá-los para aqui ah não 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 já foi uma pessoa uma pessoa isto é do que nunca me forever mas temos que pensar sempre sempre à frente sempre à frente se as coisas não estão de nosso favor temos de fazer com aquelas estejas ui 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 wat ui 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 u tel u u u mel u Estes gajos devem pensar que são o Donkey Kong. Andam lá a tirar barris. Será que isto não são barris meu? Isto são latas. Só assim... Por acaso. Vamos saltar para aqui. Vamos subir aqui estas escadas improvisadas. Estas não são bem escadas. Também não sei se as repararam. Mas não são bem escadas. Agora... Saltamos aqui para a espátula. Está numa... Oi? Ajudar-te aí. Ajudar-te aí. Ajudar-te aí. Nada temas. Está aqui o Duke Nukem para salvar-te o dia. Se puder ser. O que é isto? Que nojo-me. Que nojo-me. Que nojo-me. Que nojo-me. Eu acho que deviam ter proibido um... Ah isto é cena do gelo. Está bem. Vamos aqui para a espátula. O que é? O que é? O que é? Achas que vou cair? Só o Adstep afinal de contas. Não.. Sou o Duke Nukem. Pronto. Só o Adstep e o Duke Nukem. Tenho que me atirar aqui para a aguinha, já está, iniciamos isto, então, lavagem de copos. Vamos mandar o molho tudo com os porcos, ok e agora tenho que ir para onde, eu agora aqui estou, mas julgo que seja, julgo que seja, se não é para aqui, ah temos que ir para baixo, é exato. Cuidado Duke! Parece que não vai haver mais inimigos durante um curto período de tempo. Subamos. Ai meu. Que que é isto meu? Ai são hambúrgueres. Hambúrgueres todos empilhados. Empilhados não sei se sabem o que quer dizer, mas é empilha. Uma pilha. Tipo, uma pilha não é daquelas que eu não comando, é uma pilha. Uma pilha quer dizer que é. Uma pilha quer dizer que é. Eu só quero colocar ele em um burger e comer ele. O que é que é que eu sou tão pequenino que lhe apetecia pôr-me numa sanduíche e comer-me. Eu sei que sanduíche é que tu querias, era uma salsicha e um molete. A Bada de Rebordados. Ele é menor? Isso significa que o sangue é menor. Eu me pergunto se a sua pensão vai diminuir? Mas faz bastante sentido. Que gaja disso faz bastante sentido. Se a cabeça dele diminuiu, à partida ele vai ter menos células. Não é? Porque as células têm sempre, é bem dizer, o mesmo tamanho. Umas células têm todas o mesmo tamanho. Não é? Para o cérebro ser mais pequeno, quer dizer que há menos células disponíveis. Outra vez aqui. Cala, tá bom. Por que é que percebes isso? Não sei porquê. Tanta coisa só podes ligar um interruptor. Ah tá. Então ó jeitoso. Me dás um beijinho. Sim, podes pôr o pano só. Pechou. Ok, ok. Graças a Deus vais-me abrir a porta. Agora rei uma gaja a morrer. Ah não, não morreu. Maravilha. Ok. Quando dá para cima meu? Isto tem puzzles mais engraçados que... Não, por acaso não tem. Por acaso estes puzzles são bastante básicos. Há puzzles básicos. E há puzzles ácidos. Ok, não esqueça. Não tem piada. Não tem piada não senhora. Foi que ainda estamos aqui no hambúrguer do Duke Nukem. Pelo amor de Deus. Já chega de hambúrguer, meu. Eu sei que sou gordo. Mas não sou grande fado de hambúrguer. Prefiro antes cachorros. Sou-vos bastante sincero. Prefiro antes cachorros. Cachorros. Ok, isto está tudo imprenado. Ah, temos aqui uma zona onde tem mais luz. Temos que nos pôr grandetos. Temos que nos pôr grandetos porque se uma pessoa continua com aquela mente infantil pequenina. Isto não pode ser. Temos aqui uma arma bastante interessante. Que é a Shrinking Ray. Que esta arma põe os inimigos mais pequenos. Estava tentando chegar. O que é que aconteceu agora? O que é que aconteceu agora? Não importa. Desculpe-te em trás. Um pouco aconteceu enquanto você estava em Comunicado. Estaremos lá para pegar-te em 5 minutos. Ok, em 5 minutos eles estão aqui. 5 minutos. Isto quer dizer que o episódio vai se estender até aos 17. Meus meninos. Vai ter que ser. E mesmo assim não sei pessoal. Depois vejo. Se não gravo já logo o próximo episódio. E assim o episódio não fica muito maior. Mas também não tem mal nenhum isto ir até aos... Ir até aos 20 minutos. A partir desta parte será mais fácil. Não vai lá. Abaixa ai. Patada na boca para ter a vida cheia. Então pá. Enquanto que eles forem assim. Pecanitos. Não é mau. Porque eles têm pouca resistência a bazookadas. Isto vai tudo com os porcos. Isto está o problema a resolvido. Tenha medo que apareça ai. Ui. 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 Dane. Pai para saber. De. Munições. De caçadeira. Segar vou ser obrigada a usar o Shrinking Ray. Porque este raio põe em luz. Mesmo minorcas. Querem ver não? E agora chegar ao meio deles e. Pumba. Batada na boca. Pumba. Hum. Parece que as coquinhas de fortuna. Tá bem. Ok. Tem aqui mais inimigos. Tch. Ok. Um tá. Um tá. Um tá. Minorca. Filha da mãe. Tch. Dois estão minorcas. Este leva já uma patada. Este. Ui. Eles crescem outra vez. Não sabia disto. Então pá. Minorca. E. Patada. E. Chegamos a um ponto de controlo. Não é? Por isso pessoal. Vamos ficar por aqui. Se gostaram deste vídeo. Meio tão gosto. Subscrevam-se. Se adorarem as notificações favoritas. Se não gostaram. Meio tão dislike. E não se subscrevam. No próximo episódio. Vamos. Vamos continuar a partir deste. Deste. Próprio momento. Por isso. Beijinhos. Abraços. E. Pau.